Bom dia, meus amores! Tia Patrícia está de volta e hoje nós vamos revisar o conteúdo da lição do rato que a Patrícia apresentou para vocês ontem, foi mesmo? E hoje nós vamos fazer uma revisãozinha porque nós vamos fazer a atividade no caderninho hoje. Então, aqui está o cartaz, né? Com a letra R. Aqui tem a família R, 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 I, O, U. E aqui tem umas imagens, ó. O Rá do rato, o Rê do rei, o Rê do rio, o Rô do robô e o Rô da rua. Aqui nós temos uma fichinha de leitura, algumas palavrinhas com Rá. Raposa, raio, rabo, raiz. Palavrinhas com rei, rei, regime, reza, remo, rede Palavrinhas com ri, riso, rio, rímel, rico, rir Palavrinhas com ru, roda, rolo, rodeio, rosa, roleta Palavrinhas com ru, rua, ruga, ruído, rugido, rumo E aqui nós temos outro cartaz da família do rato Rá, re, ri, ro, u E os dois tipos de letras O r maiúsculo de imprensa e o minúsculo R maiúsculo cursivo e o r minúsculo cursivo Então nós temos dois tipos de letras Aqui meninos, a tia Patrícia preparou para vocês Nós vamos usá-lo na nossa atividade no caderno Que é o ditado frito, certo? Vamos lá? Peguem um caderninho de língua portuguesa Que a tia Patrícia vai estar orientando vocês Como fazer o caderninho, certo? Primeira coisa Pedir para quem estiver auxiliando vocês na atividade Para fazer a margem, né? Em cima, na lateral e embaixo Aqui nós temos um cabeçalho Como que a tia Patrícia gosta que esse cabeçalho seja feito? Para facilitar para vocês O que vocês têm que fazer? Primeira coisa Eu acho que fica mais prático para vocês Conta oito linhas Conta oito linhas Vai fazer um traço colorido Para ficar o cabeçalho no quadrado Primeira coisa Na primeira linha Escola, caminho para o futuro Lá na atividade A tia Patrícia vai deixar no computador Vai ter um xizinho Esse xizinho para indicar que vocês vão saltar uma linha Aí saltou uma linha Na outra linha Goiânia, vírgula 5 de maio de 2020 Vai ter outro xizinho Indicando que vocês vão saltar mais uma linha Saltou uma linha Na próxima linha Aluno Entre parênteses e o azinho Da aluna, dois pontos Outro xizinho Indicando que vocês têm que saltar mais uma linha Professora, dois pontos Patrícia Primeiro ano Depois do quadrado O que é que vai estar a linha do quadrado? Vocês vão saltar mais uma linha E fazer um traço colorido Para casa Olha o outro xizinho Indicando para saltar uma linha Número um de lápis de cor Ditado Saltou uma linha Letra A Saltou uma linha Letra B Saltou uma linha Letra C Saltou uma linha Letra D Saltou uma linha Letra E Agora Tia Patrícia vai ditar As palavrinhas Do ditado frito Vamos lá? Vamos fritar? Primeira palavrinha Letra A A Rua Vamos fritar o próximo ovinho Letra B O ovinho frito é Rede E o último ovinho Que a Tia Patrícia fritou É Roda Espero que vocês tenham gostado Meus amores Do ditado frito Depois faremos Outros ovinhos fritos Em outros ditados Certo? Agora Vocês vão Saltar uma linha Olha o xizinho Número dois Lápis de cor Junte as sílabas E forme Palavras Se no caderninho De vocês Não couberem A palavrinha Palavras Vocês vão fazer o que? Vai saltar uma linha E escrever Palavras Ponto Saltou uma linha Vamos começar A formar as palavrinhas Ró Mais Dá Qual que é a palavrinha Que vai formar? Roda Saltou uma linha Rá Mais Tó Qual palavrinha Que vai formar? Rá Tó Saltou uma linha Rê Mais Mô Qual que será a palavrinha Que formou? Rê Mô Saltou uma linha Rê Mais D Formou Rê D Saltou uma linha Número três De lápis de cor Leia O Trava Tracinho Língua Trava Língua Vírgula Circule As palavras Com R Maiúsculo E com R Minúsculo Saltou uma linha Faça um tracinho Colorido Para a gente escrever O nome do Trava Língua O Rato Saltou uma linha Vamos começar o textinho O Rato Roeu A Roupa Do Rei Saltou uma linha De Roma E a Rainha Com Soltou uma linha Raiva Roeu O Resto Agora a gente bate Minha Com Raiva Roeu O Resto Certo Meus Amores Façam a tarefinha Com bastante dedicação Trene As sílabas Não precisa só treinar A família Que a Tia Patrícia Apresentou Não Vai revisando as outras Que a Tia Patrícia Já apresentou Faça bastante leitura Não é mesmo? Que quando a gente retornar A gente possa Estar dando sequência Nos nossos estudos Espero que vocês estejam Aproveitando bastante Esse tempo Tá bom? Para fazer tudo certinho As atividades É Vocês estão Se protegendo Né? Para que logo logo A gente possa estar lendo novamente Beijinho E até a próxima aula Tchau